Pessoal, vamos falar sobre a Globo, que vai desligar a Globo Internacional lá na Europa, vai ficar só em Portugal, vamos entender o que está acontecendo, sabe o que eles estão falindo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por seu quarta série, abecedário, Xandão na sua mão, Rafa Festeiro do Ancapistão, líder da União dos Comedores de Gigantas, Ancapsu, meu jornal nacional diário, e O Exterminador do Futuro. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom pessoal, um aviso rápido antes, eu vou parar de ler nomes de pessoas que contenham trocadilhos de baixo calão, porque isso dificulta o compartilhamento dos vídeos aqui do canal. Então, por favor, escolham nomes que não tenham trocadilhos muito baixos e coisa e tal, para a gente poder continuar falando aqui. E se você botar alguma coisa, eu vou ler diferente, para não ter palavrão, não ter nada de baixo calão. Beleza? Só para avisar. Pois bem, vamos ao assunto aqui do vídeo. A Rede Globo, ela tem um canal internacional na Europa há bastante tempo. Como você tem aqui no Rio, aqui no Brasil, você pode, se você tem TV a cabo, você pode ver televisão do Japão, ver televisão da Alemanha, ver televisão de um monte de países, e da mesma forma, lá na Europa, se você quiser ver os canais da Globo, você pode ver por lá, através da TV paga, né? E, bom, eles estão encerrando isso, vão deixar só em Portugal esse canal, mas no resto da Europa eles estão encerrando. Aí você pode pensar, caramba, estão mal das pernas, estão falindo, não sei o que lá, não parece ser isso não, tá? Eu já falei para vocês, o pessoal da Globo tem uma boa administração da empresa, é verdade, eles estão ganhando menos dinheiro com o Bolsonaro no poder, estão putos com ele, coisa e tal, tem um esquerdismo louco ali, mas no final das contas, o que eles estão fazendo faz muito sentido, né? Eles estão movendo esse canal para a plataforma de streaming. O pessoal que quiser assistir isso lá na Europa vai comprar a Globoplay e vai ter, na verdade, sete canais de programação o tempo todo, não sei quantos canais aqui, cadê, onde é que tá aqui? Enfim, fala em algum lugar aqui, vai ter um monte de canal novo que eles podem seguir na Globoplay, que na verdade é o movimento que tá todo mundo fazendo, todos nós estamos indo cada vez mais para o serviço de streaming, que de certa forma o YouTube não deixa de ser também um serviço de streaming, né? Ou seja, você tem conteúdo em vários canais, você escolhe o que você quer assistir naquela hora, é muito melhor do que TV a cabo, que TV a cabo você liga naquele canal, tá passando um serviço qualquer lá, um canal, uma apresentação qualquer lá, um programa qualquer lá, e você não tem como escolher o que você quer ver naquela hora, né? Muito melhor o sistema de streaming que você escolhe o que você vai ver. Enfim, sem dúvida alguma, é um movimento no sentido correto que eles estão tomando e, na verdade, isso só indica que eles estão percebendo, eles estão atentos à mudança do mercado, né? Eu tô vendo muita gente divulgar isso daqui como se fosse, olha, a Rede Globo tá falindo, fechando o canal na Europa, e não me parece isso não, me parece que nesse caso é que eles estão tomando a decisão correta, e eu falo também em outras situações, por exemplo, quando eles fizeram várias demissões aqui no Brasil, a verdade é essa, o negócio deles diminuiu de tamanho, eles têm que se adequar, estão fazendo a coisa correta, estão demitindo gente, tem que demitir mesmo, não tem jeito. Era um negócio que já foi a principal fonte de informações para o brasileiro, então qualquer pessoa assistia a Rede Globo, você tinha uma audiência muito grande, hoje em dia isso caiu muito, e caiu muito exatamente pelo serviço de streaming. Eles estão fazendo o correto, estão migrando ao máximo para o streaming, né? Veja, na Europa, a Rede Globo é assistida principalmente por brasileiros que moram lá, né? O pessoal que mora lá gosta de assistir a Rede Globo, então vai ter que, teria que então comprar o Globoplay, tem um monte de alternativas ali, e coisa e tal, não deixa de ser uma mudança aí na forma, na forma do negócio. Eu achei caro o Globoplay lá, né? 9 euros, 10 euros por mês? Caramba, é uma pedrada. Mas enfim, realmente se você quiser assistir esse negócio, você assiste por lá, né? Pela Globoplay. Não justifica você ter um canal em TV a cabo, que deve ter todo um custo ali, deve ter toda uma parte de estrutura necessária para publicar esse tipo de conteúdo, que realmente não justifica mais hoje em dia, tem muito pouca gente que assiste TV a cabo, né? Eu conheço muita gente que tem TV a cabo, que nem liga na TV a cabo, acaba vendo mais coisa de streaming mesmo, e cada vez mais as televisões mais modernas, todas já são feitas para você assistir streaming, você já praticamente ignora esse negócio de canal, de TV a cabo, esse tipo de coisa, porque esse é o futuro mesmo, né? Veja, eu acho que a Rede Globo está cometendo um erro grande quando ataca Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas separar isso da maneira como eles fazem negócios é importante. Não tenha dúvida alguma, eles estão conseguindo sobreviver nessa coisa toda aí, brigando nessa maré toda aí. Perderam credibilidade, não tenha dúvida, a parte de jornalismo da Globo, eu já fui um fã de jornais da Globo, sempre assisti, hoje em dia não assisto mais nenhum. De vez em quando escapam um ali do local, aqui do telejornal local do Rio, mas mesmo esses, quando começam a falar de pandemia, de não sei, de Covid, eu desligo, porque eu não suporto ver o nível, como eles tratam essa coisa. Até hoje estão jorrando medo nas pessoas, é um absurdo completo. Então é isso daí. Embora essa diminuição aí do canal da Rede Globo esteja sendo colocada como uma diminuição da Globo, não sei o que lá, na prática não é não. Na prática eles estão realmente migrando para o canal correto, esse tipo de coisa. A tendência é fazer isso com tudo. Até o canal da televisão, em algum momento, vai virar também canal de streaming, não tem porquê você ter um canal aberto hoje em dia, isso acabou, isso está acabando. Assim, eu entendo, ainda tem motivos para ter um canal aberto, porque ainda tem muita gente que não está acostumada a usar a internet para ver vídeo, não está acostumada a ver serviço de streaming, mas na prática, meu amigo, bota aí uns 5, 10 anos e não vai ter mais utilidade nenhuma com a TV aberta. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.